Chuvas no Nordeste, olá amigos! Grande canal de chuvas pelo Brasil, zona de convergência intertropical, encontrando ali o Amapá mais ou menos. O que acontece? Essa zona de convergência tende a vir para cá, para a Amazônia. Nós sabemos que temos aqui a Cordilheira dos Andes, muito alta, uma barreira. Então, esta umidade, ela choca-se com a Cordilheira dos Andes e volta neste sentido. Isso faz do Brasil um país diferente. Essas regiões e outros locais do globo terrestre são áreas de desertos, de poucas chuvas. O que nós temos no Brasil? Além da Amazônia, floresta amazônica, produzir muito vapor de água e jogar para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Sul, para a agricultura brasileira, nós temos esse efeito. O barramento da Cordilheira dos Andes faz com que esta umidade que vem da zona de convergência, bata nela, gire e desça, beneficiando todo o Brasil. E aí nós temos uma agricultura barata, porque nós temos muita agricultura de chuvas, não são todas irrigadas. Uma pequena parte é irrigada. O Centro-Oeste, o Sudeste, até o Sul e o Nordeste recebem essas chuvas da Amazônia, pelo efeito do choque com a Cordilheira dos Andes, mas também pela grande produção de umidade na Amazônia. Por isso que é importante manter a floresta de pé. Cada árvore produz cerca de mil litros de água em vapor e essa água vai para todo o Brasil. Nosso agronegócio depende da Amazônia. O nosso Pantanal depende da Amazônia. A água para São Paulo depende da Amazônia. Chuvas até no Sul depende da Amazônia e no Nordeste também. Nós estamos vivendo esse ano seca na Amazônia. Além do El Ninho, mudanças climáticas, nós não tivemos o deslocamento da grande massa muito úmida para o Nordeste. Por isso que o Maranhão, o Piauí e o Ceará estão com grande seca. Grande parte do Nordeste com seca. Então, a grande importância de preservarmos a Amazônia. Não é uma questão ideológica partidária, mas porque ela produz muitas chuvas para o Brasil. Vamos ver aqui então. A previsão para hoje, 10 horas. Muita chuva nesse setor. Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Brasília, Minas Gerais. Entrando para a Bahia. Melhora bem aqui no Nordeste. Se espalha mais. Partes do sul do Maranhão, Piauí. A Bahia aumenta a sua área também. As chuvas aumentam às 14 horas. 16 horas. Ainda se mantém muita chuva sobre a Bahia. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Todos com chuva. Porto Velho, Rondônia. A noite, muita chuva na região de Palmas, Tocantins. Nordeste da Bahia melhora bem. Próximo a Salvador. Desculpa, Nordeste não. A parte mais leste. Nordeste seria mais cima. Nordeste da Bahia, mais para o leste. Próximo a Salvador. Muita chuva no Rio de Janeiro, Minas Gerais. E até Rondônia. Veja, a zona de convergência, muito bem formada, às 5 da manhã, já da sexta-feira amanhã, esperando que ela desça mais para trazer chuvas para o setor mais norte do Nordeste. É o principal fator de chuvas para essa parte mais ao norte do Nordeste. O Maranhão, o Piauí e o Ceará, grande parte vem da Amazônia, que não tivemos este ano. Mas essa parte do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mais é a zona de convergência. Vamos dar um destaque ao Nordeste. Vamos aproximando. Olha aí. Vamos lá. Voltar aqui no tempo. Vamos lá. Lembrando que nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva. Comente e compartilhe. 10 da manhã. Chuvas no Oeste Baiano. Algumas chuvas perdidas pelo centro do Maranhão. Meio-dia de hoje, quinta-feira, 4 de janeiro. Chuvas no Oeste Baiano. No Recôncavo Baiano. Até no meio norte aqui da Bahia. Chuvas fraquinhas. E essas luzes em claro, fraquinhas. Chuvas no sul também da Bahia. Extremo sul do Piauí. E começando a chegar o Maranhão também. À tarde, 14 horas. 15 horas. Melhora um pouquinho a chuva no sul do Piauí e do Maranhão. Continua chovendo no Oeste Baiano. Previsão de muita chuva hoje para o Oeste Baiano. No centro da Bahia também. E aí, nós. 7 da noite. Melhora muito. Olha só. No sudeste da Bahia. Vitória da Conquista. Guanambi. Essa região. Melhora bem as chuvas. Porto Seguro também. Ainda chove no Oeste Baiano. Barreiras. Luiz Eduardo Magalhães. Toda a região. Então, muita chuva hoje. A previsão para a Bahia. Muitas chuvas. Inclusive para o extremo sul. Temos muitas chuvas em Minas Gerais. Montes Claros. Brasília. Olha só aqui. Governador Valadares. Espírito Santo. Vitória em Rio de Janeiro. Mas vamos dar um destaque especial. Nordeste. 21 horas. Uma chuva imensa. Na extensão. Vitória da Conquista como centro. E grande região no sudeste da Bahia. A previsão de muita chuva. O Oeste Baiano reduz um pouco a chuva. Extremo Sul do Maranhão com chuvas ainda. Mais fraquinhas. E aí. Uma da manhã. Já da sexta-feira. Cinco de janeiro. 2024. Salvador recebe chuvas. Todo o litoral baiano. Desde Salvador até Porto Seguro. Com chuvas. Miolão aqui. Mais leste. Da Bahia também. Chuvas muito boas. No extremo sul do Maranhão. Chegando do Tocantins. Alguma chuva no sul do Piauí. Sul da Bahia. Com chuvas importantes. O Oeste Baiano. As chuvas ficam um pouco mais fracas. E aí. Sexta-feira. Quatro da manhã. Ainda chove Salvador. Sul da Bahia. O Oeste Baiano. Barreiras melhoram um pouco as chuvas. Sul do Piauí. E Sul do Maranhão. Balsas. Uma chuva. Relativamente boa. Sete da manhã. Amanhã. Sexta-feira. Reduz um pouco a intensidade das chuvas. Mas ainda chove. No Oeste Baiano. No sul do Piauí. Extrema do sul do Maranhão. Norte. Da Bahia. Recebendo uma chuvinha fraca. Esparças. Alguns pontos ainda no. Leste. Da Bahia. Próximo a Salvador. Sul da Bahia. Guanambi. Com chuvas. Desculpem. Amanhã. Nove da manhã. E aí. Olá. Rio Grande do Norte. Ceará. Esperança. Olha aí. Começa a aparecer. Sobras. Resíduos. Da zona de convergência. Intertropical. Dando sinal. Que no final de semana. Poderemos ter alguma coisa. De chuvas. Nesta parte. Mais ao norte. Do nordeste. Nove da manhã. De sexta-feira. Muita chuva ainda em Guanambi. No sul da Bahia. Oeste baiano. Com chuvas fracas. Mas ainda continua chovendo. Sul. Extremo sul da Bahia. Tem chuvas. Algumas chuvas perdidas. Pelo norte. Da Bahia. Vamos dar uma passada rápida. Previsão. Ainda estamos um pouco distante. Mas. Vamos lá. Para amanhã. Sexta-feira. A partir do meio dia. Vamos lá. Deixa eu. Ver se dá certo aqui. Então a chuva. Ainda se concentra. No. Na Bahia. Na Bahia. Passando alguma coisa. Pelo Maranhão. Imperatriz. Sul do Piauí. Essa região. Mais ao nordeste. Muito seca. Ainda amanhã. No sábado. Vamos ver. Se tem uma melhora. Sábado. Aparece novamente. Um ponto. Olha só. 14 horas. Um ponto aqui. Desprendimento das recites. Uma convergência. Intertropical. 14 horas. Do sábado. Muitas chuvas. No extremo sul. Da Bahia. Sul da Bahia. Minas Gerais jogando muitas chuvas. Goiás. E Tocantins jogando para a Bahia. Chuvas espaças por toda a Bahia. Sul do Piauí melhora. Alguma chuva no sul do Maranhão. São Luís também. E aí. Olha só. Aparece alguma chuva no sul do Ceará. Centro do Pernambuco. Pernambuco. Às 8 horas do sábado. Alguma chuva se desprende e chega até lá. Melhora um pouquinho a situação. 23 horas do sábado. Melhora um pouco no sul do Ceará. Oeste pernambucano. Leste do Piauí. E aí a região Teresina. Próximo ao Maranhão. Claro. Com chuvas espaças. No domingo. Vamos ver aqui o domingo. A previsão. Veja. O domingo começa a melhorar. Mais para o sul do Ceará. Chuvas chegam mais para leste. Chuvas espaças pelo Maranhão. Piauí. Sobretudo no sul e no centro. Região de Salvador. Às 3 da manhã do domingo. Chuvas importantes. Minas Gerais jogando. Chuvas para o sul da Bahia. E aí no decorrer do dia. Fica mais seco o nordeste. Exceção do centro sul do Piauí. Meio dia do domingo. Centro do Piauí e do Maranhão. Melhora um pouco. Centro da Bahia. Sul da Bahia também. E aí às 14 horas. Oeste Baiano. Centro da Bahia. Com chuvas. Praticamente todo o Piauí. Com exceção do norte. Maranhão. Com chuvas espaças. Para o todo o território. Chuvas fracas. Mas ocorrendo. E aí se encaminhando. O final do domingo. Oito da noite. Chuvas se espalham pela Bahia. Com exceção do norte. Mas para o nordeste da Bahia. Oeste Baiano. Centro Baiano. Anissu. Com chuvas boas. Quer dizer. Fracas. Mas uma extensão bem grande. Na noite do domingo. Extremo sul do Piauí. E Maranhão. Também recebendo chuvas. 21 horas. Norte do Piauí. Tem alguma chuva. Nordeste do Maranhão. Também. Extremo oeste. Pernambucana. Norte do Abaí. Alguma chuvinha. Previsão. 10 da noite. A região do Petrolina recebeu uma chuva relativamente boa. Ainda chove na Chapada Diamantina. Centro da Bahia. Oeste Baiano. Sudeste da Bahia. Norte do Piauí. e nordeste do Piauí. E nordeste do Maranhão. Com chuvas na noite de domingo. Uma área pequena. Mas é alguma coisa. Extremo sul do Maranhão. Recebendo chuvas do Tocantins. e aí zero horas. Zero horas. Zero horas de domingo para segunda. Centro-norte da Bahia. Chuva interessante. Centro mais para leste da Bahia. Destaque para o oeste baiano. Madrugada de domingo para segunda. Previsão de muita chuva na região de Barreiras. Luiz Eduardo Magalhães. A região que produz muitos grãos. algodão, soja, milho. Região de Salvador. Com chuvas na madrugada de domingo para segunda-feira. Nordeste do Maranhão. Alguma chuva. Leste do Piauí. Extremo sul da Bahia. Balsas. Araguaí no Tocantins. Com chuvas na madrugada de domingo para segunda. Este é o canal Chuvas Nordeste. Se inscreva. Comente. Compartilhe. Um forte abraço. Esperando que as chuvas sejam muito boas. E melhorem. E até o nosso próximo encontro.